Nesse vídeo trouxemos algumas dicas de sandálias ortopédicas, que além de muito confortáveis, são lindas para combinar com os seus looks com muito charme. Se quiser dicas de lojas, continue conosco nesse vídeo. O uso de sandálias adequadas pode ajudá-la a proteger os seus pés e também podem promover o seu bem-estar. As sandálias ortopédicas apresentam diferentes designs, que são projetados para proteger, apoiar e alinhar os pés, para promover um caminhar mais natural e confortável. As sandálias geralmente não apresentam algum tipo de acolchonamento extra, mas esses modelos permitem mais naturalidade e estabilidade ao andar, permitindo ficar mais tempo com o calçado. Você também não abre mão de ter uma sandália confortável, que te proporcione estilo e conforto no mesmo calçado? Quer mais dicas como essas aqui no canal? É só deixar nos comentários. Amei o vídeo. Assim, vamos entender que você quer mais dicas como essas aqui no canal. As sandálias ortopédicas tendem a amortecer o pé e estimulam o fluxo sanguíneo. Sandálias ortopédicas também promovem um alinhamento saudável dos pés ao longo do dia, aumentando a circulação dos pés. O charme dos bordados dá um toque delicado, permitindo formar looks com saias, calças e vestidos. Lembrando que essas sandálias são apenas algumas inspirações e sugestões para finalizar o visual. Deixamos dicas de lojas e a loja onde encontrar os modelos na descrição do vídeo. No nosso blog, que também está na descrição, você poderá conferir mais dicas. Vamos deixar mais algumas dicas logo a seguir desse vídeo, para você poder ter mais inspirações para fazer as suas composições no dia a dia. Para não perder nenhuma das nossas novidades, basta se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você gostou, deixe também seu like e compartilhe com uma amiga.